O Personalidades de hoje traz Maria Lenk. Maria Ema Ulga Lenk, nadadora brasileira, recordista mundial, primeira a nadar borboleta e conhecida como a Dama das Piscinas. Nasceu em São Paulo no dia 15 de janeiro de 1915. Iniciou no esporte por acaso, aos 10 anos. Superou as dificuldades e preconceitos de sua época. A jovem Maria Lenk prosseguiu na natação e se tornou mais brilhante e vitoriosa nadadora brasileira. Já em 1928, competia no Rio Tietê. E logo a seguir, em 1932, se destacando nas provas, foi convidada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, sendo a primeira atleta sul-americana nesse evento esportivo. Personalidades, mais um programa produzido pela TV News. Personalidades, mais um programa produzido pela TV News.